Fica a luz aqui, parece que vai eu, peraí. Então vai. Oh, legal, peraí. O ar condicionado. Ah, é o ar condicionado? É, fez tudo com essa luz aqui, filho. Pode ver os hot food da americana, fica isso aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar o ar condicionado. Aê, coisa linda, hein? Filé, 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 filé. E aí, Naldão? Dá um oi aqui pra câmera, quer, meu? Deixa eu ver os dois. Só aqui, seca foda. Tem que vir só isso pra você, hein? Graças a Deus, esse aqui tava incubado faz tempo, né? Está tuto pra você, né? Tive uma puzamanha na vida, né? Tive uma puzamanha na vida, né? Tive uma puzamanha na vida aí. Rinaldo, semana passada ele estava vendendo isso aí, eu passei de manhã assim e estava desse jeito. Da tarde não tinha nada, cara, mas... Vendeu tudo. Vendeu tudo. Mas Rinaldo, e ela não pula muito, né, cara? Não, a suspensão é tudo original. Essa lata que abaixou, não tem mola cortada, não tem nada. Não tem original a suspensão. Beleza, se você rebaixa o carro, não tem faiagem, pula, é duro. Não, é tudo original a mola, a suspensão. Você vê lá por fora, você acha que é baixada, mola, suspensão de vestida? Não é. Não é. É a lata que eu desci. Ah. A lata que você vê, pensa que é... É lá atrás ou é fecho de mola? Fecho de mola. E aqui na frente? A suspensão. Olha lá, Rinaldo, olha lá. Olha lá, 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 do outro lado da rua. Tesão, tesão. Amém.